Nesta semana o deputado estadual licenciado Itamar Borges assumiu a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Ele está aqui com a gente ao vivo para falar sobre as principais demandas. Secretário, é um prazer recebê-lo aqui, me parece que é a primeira entrevista que o senhor concede nesse período de transição, aí o senhor estava recebendo informações sobre a pasta, sobre a missão. Eu queria que o senhor nos antecipasse quais são as suas prioridades para esse mandato. Boa noite, é um prazer mais uma vez tê-lo aqui. Boa noite, Petri, é a primeira entrevista nessa sequência, então estamos no terceiro dia de trabalho, os dois primeiros dias de agenda foi justamente ouvir as entidades do setor, o Fórum do Agronegócio Paulista, 44 entidades, ouvir também as entidades dos servidores da Secretaria, tanto da nossa CDRS, a CATE, tanto como da defesa, os pesquisadores dos institutos e da APTA, também aproveitamos e tivemos conversando com a FETAESP e na sequência fizemos reuniões com as nossas regionais de todo o estado, para poder diagnosticar quais são as ações que podemos dar sequência e avançar e ampliar ainda mais em todo o setor, em especial, tanto no ambiente interno, como no ambiente de relacionamento institucional externo. Se o senhor pudesse citar três prioridades hoje, secretário, quais seriam, para o telespectador ter uma ideia? O governador João Dória sugeriu e pediu que junto com o Rodrigo, na reunião que eu tive com ele, com o Rodrigo Garcia, buscasse esse diagnóstico e o que eu tenho dentro desse ponto, eu destacaria hoje o CAR e o PRA, que são ações que precisamos iniciar o trabalho da Secretaria, depois de termos já superado tanto a questão da legislação como a questão jurídica e também temos algumas questões de desafio que foi colocada, que é a questão dos corredores sanitários para enfrentar essa retirada da vacina da aftose, além, claro, de alguns programas e projetos de pesquisa que nós estamos trabalhando e queremos ampliar da melhor forma possível e fazer essas entregas, ainda nessa questão da extensão rural ou dentro da extensão rural, nós temos algumas preocupações que é com relação à relação estado e município que queremos intensificar ainda mais, porque a Secretaria cada vez mais, Petri, tem esse papel de representar o produtor, de representar o setor e precisa fortalecer isso. E um dos pontos, falando agora um pouco do mercado interno e externo, é o mercado mundial, o governador determinou a realização da Agro Expo, que acabou tendo que mudar por duas oportunidades e nós teremos agora a agenda já definida para fevereiro, onde nós vamos estar reunindo toda a produção paulista, todas as principais ações que desenvolvemos aqui e atraindo tanto o consumidor como o comprador e o investidor mundial de outros países, para que possa conhecer a nossa produção, investir e ampliar nosso potencial de exportação. São alguns dos pontos que nós estamos trabalhando, além, claro, de buscar essa questão aí de um desenvolvimento, de um trabalho sustentável e inovador. O governador tem colocado muito isso. Vamos fazer o agro que já é totalmente sustentável, todas as suas ações, focar bastante e alavancar o nosso agronegócio paulista. Secretário Itamar Borges, eu quero agradecer a sua participação e já vamos tentar agendar uma outra entrevista um pouco mais longa, quando a gente tiver um tempo maior, para abordar mais os aspectos de São Paulo, que são tão importantes, são um estado tão importante para a economia brasileira. Obrigado, viu Itamar? Boa sorte aí na sua nova missão. Agradeço, Petro, e um abração aí, até a próxima. Um abraço, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho